Caracara 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 Voltamos Voltamos e voltamos em ótima companhia, hoje eu estou seguro estou aqui com o capitão Guido, ele que começa os trabalhos aqui na Polícia Militar aqui em João Pinheiro atuante em Paracatu transferido agora para o município de João Pinheiro, capitão seja bem vindo, bem vindo aqui na CERTA FM, no Sputnik Voz do Povo satisfação em receber o senhor Bom dia a todos que nos ouvem Jefferson inicialmente agradeço a oportunidade de estar participando aqui do seu programa e a todos da cidade que tem nos acolhido com tanto calor Capitão o senhor atuante em Paracatu todo dia tem várias ocorrências então assim, o senhor está acostumado com uma zona de crime muito intensa e chegando em João Pinheiro eu queria que o senhor falasse quantos dias já, meses que o senhor está aqui e como que o senhor, a primeira sensação de segurança em João Pinheiro e o planejamento Sim, minha carreira como oficial Jefferson ela iniciou na cidade de Belo Horizonte onde eu fiquei por seis anos como oficial e posteriormente eu vim para a cidade de Paracatu em Paracatu cheguei no ano de 2015 e onde a maioria do tempo eu fiquei à frente da companhia Tático Móvel inclusive com diversas atuações aqui na região de João Pinheiro e Brasilândia também a gente teve muita oportunidade de participar de algumas ações aqui na cidade e agora aqui em João Pinheiro na condição de comandante da companhia eu acredito que a gente vai ter muito a trabalhar muito a contribuir para a segurança pública da cidade Na questão dos bairros o senhor já identificou a zona quente da cidade tem algum planejamento de pontos estratégicos de posicionamento de viaturas algo nesse sentido Capitão? Sim, eu tive a oportunidade sim de rodar na cidade tanto durante o dia e nesse final de semana à noite também para conhecer a realidade do período noturno de como funciona aqui na cidade e hoje a gente tem uma ferramenta muito importante que é o controle estatístico de dados que é fornecido através de todos os registros que são feitos não só pela Polícia Militar como pela Polícia Civil Polícia Rodoviária Federal e esse controle estatístico ele nos permite trabalhar de forma bastante técnica então se eu tenho um local onde há concentração de crimes no dia seguinte por exemplo eu já consigo ver que ali há vários crimes acontecendo a gente chama de mancha criminal então o local onde há essa mancha criminal aí nós direcionamos os esforços os esforços através do empenho de viatura e essa mancha criminal ela me fala a natureza do crime se é um crime violento ou não e principalmente o horário de maior incidência criminal então de posse desses dados aí eu já trabalho ali a minha estatística mensal semanal e diária então diuturnamente a gente acompanha esses dados e trabalha através das medidas preventivas a prevenção talvez é a maior ação aquela sensação de segurança à população é sem dúvida Jefferson essa questão preventiva hoje ela é muito mais importante para a gente do que a repressão sim mas é importante frisar que com essa atuação preventiva nós contamos muito com a população de bem sim então diversos crimes eles são solucionados somente com a contribuição da comunidade então se a comunidade é uma comunidade participativa e consegue trazer para a polícia militar as informações nós temos muito mais condições de dar uma resposta satisfatória para aquela comunidade sim os meios para a população que faz parte importante no combate à marginalidade ao tráfico de drogas em outras ações criminosas as vias de ligação com a polícia militar por vezes a gente recebe muita reclamação que o 190 às vezes não funciona que o pessoal entra em contato não consegue e eles tentam um outro meio e procuram nós da imprensa que tem acesso e acaba entrando em um contato mais filtrado eu queria que o senhor falasse foi feito alguma coisa ou vai ser feito alguma coisa em relação a essa parte de comunicação? sim Jefferson o 190 realmente ele tem um gargalo em determinados momentos onde a demanda ela é muito grande então há essa dificuldade sim uma das ferramentas que nós temos fomentado fomentado já desde o primeiro dia que chegamos é principalmente a mobilização e participação comunitária onde hoje a cidade de João Pinheiro ela é dividida em três setores desses três setores divide-se em sub-setores e que que isso vai impactar para a comunidade? cada setor ele vai ter ali um tenente um oficial à frente e nos sub-setores o sargento esse sargento geralmente ele é o elo mais próximo daquela comunidade ali e onde esse sargento vai poder nos ajudar? geralmente na criação de redes de vizinhos protegidos já temos algumas em Paracatu ou melhor temos algumas em João Pinheiro porque ainda não saiu da cabeça do Paracatu tem que atualizar tem que atualizar tem que atualizar então nós já temos algumas em João Pinheiro e a ideia é realmente aumentar essa essa criação de redes comunitárias onde as pessoas vão ter acesso e hoje principal ferramenta whatsapp né principalmente com a criação das redes esse whatsapp fica acessível daquelas pessoas que querem contribuir com a segurança pública além do 190 ainda temos 181 pra denúncia anônima daquele fato onde acontece de forma rotineira mas não imediata ou seja eu tenho próximo da minha casa uma uma boca de de fumo eu sei que existe não quero aparecer não quero me expor qual canal vou utilizar? 181 denúncia anônima pra que o ouvinte tem ideia Jefferson a central 181 ela funciona em Belo Horizonte ninguém conhece você lá ninguém me conhece certo então quando você liga o seu endereço ou melhor a sua cidade vai aparecer e aquela informação informação que você dá sobre o endereço e as características do local e o crime que acontece elas são filtradas e lá em Belo Horizonte encaminha-se pra polícia militar e polícia civil e nós temos obrigatoriamente que dar resposta daquela denúncia então a pessoa se ela tentar se identificar o telefone é desligada na hora ela nem consegue nem se ela quiser então é um resguardo maior pra personalidade da pessoa que ela quer informar um crime mas não quer aparecer o 190 é o crime que está acontecendo ele acabou de acontecer ali ele é a emergência exatamente e nós vamos mobilizar ao máximo ali pra que a gente consiga dar a resposta que a pessoa merece né com os primeiros as primeiras providências ali e mais importante que isso fazer a prisão do infrator e levar pra que a justiça né tome ali as providências cabíveis isso aí pessoal esse é o capitão Guido né ele começa nos trabalhos então aqui em João Pinheiro foi brilhante em Paracatu tenho certeza que vai ser brilhante aqui também é capitão muito obrigado pela sua presença o nosso veículo está à disposição da Polícia Militar né à sua disposição caso o senhor solicite nesse site estamos aqui pra atender vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá